No núcleo de cada átomo do universo, existe um turbilhão de partículas que os físicos querem entender melhor. Como você pode imaginar, ainda não existe sonda, nenhum microscópio e nenhuma máquina de raio-x capaz de nos fornecer imagens detalhadas do borrão caótico de engrenagens quânticas girando dentro de um átomo. O melhor que pode ser feito até agora é teorizar com base nos detritos de colisões de alta velocidade que acontecem no interior de aceleradores de partículas. Agora, os pesquisadores desenvolveram uma nova ferramenta que ajuda a enxergar melhor prótons e nêutrons que formam os núcleos dos átomos, graças ao emaranhamento de partículas produzidas quando os átomos de ouro roçam uns nos outros em alta velocidade. Usando um colisor de partículas no laboratório Brookhaven do Departamento de Energia dos Estados Unidos, os cientistas mostraram como é possível obter detalhes precisos sobre o arranjo dos prótons e nêutrons do ouro, usando um tipo de interferência quântica nunca antes vista em um experimento. Esta técnica é semelhante à forma como os médicos usam a tomografia por emissão de pósitrons, PET-SCAMS, para ver o que está acontecendo dentro do cérebro e outras partes do corpo. Mas, neste caso, estamos falando de mapear recursos na escala de centômetros, quadrilhonésimos de metro, o tamanho de um próton individual, diz o físico James Daniel Bradenburg. De forma simplificada, os cientistas já sabem que um próton é feito de um trio de blocos de construção fundamentais chamados quarks, que são unidos pela troca de uma partícula portadora de força, chamada gluon. Se ampliássemos e observássemos esse arranjo, não seria tão legal quanto vemos nas simulações usadas para representar a cena. Partículas e antipartículas surgem e, infelizmente, iluminar um próton não é suficiente para fazer um registro de suas partes móveis. Fótons e gluons seguem regras muito diferentes, o que significa que são efetivamente invisíveis uns para os outros. Mas existe uma saída. Se tiverem energia suficiente, as ondas de luz podem, ocasionalmente, produzir pares de partículas que estão à beira da existência, antes de desaparecer novamente, entre as quais quarks e anti-quarks. Se isso acontecer perto do núcleo do átomo, o brilho de quarks opostos pode se misturar com as saraivadas rodopiantes de gluons e formar temporariamente um agrupamento conhecido como partícula RHO, que em uma fração de segundo se despedaça em um par de partículas carregadas chamadas pions. Esses pares consistem em um pion positivo, composto por um quark up e um anti-quark down, e um pion negativo, formado por um quark down e um anti-quark up. Rastrear o caminho e as propriedades dos pions formados dessa maneira pode nos dizer algo sobre a região do núcleo do átomo. Em estudos anteriores, pesquisadores descobriram que era um buchu físico do Brookhaven. Quando dois átomos de ouro mal evitam colidir enquanto circulam o colisor em direções opostas, os fótons de luz que passam por cada núcleo podem dar origem a uma partícula RHO e, portanto, a pares de pions carregados. Os físicos mediram os pions ejetados dos núcleos de ouro que passavam e mostraram que eles realmente tinham cargas opostas. Uma análise das propriedades ondulatórias da chuva de partículas mostrou sinais de interferência que podem ser rastreados até a polarização da luz e sugeriram algo muito menos esperado. Em configurações quânticas típicas aplicadas e experimentais, o emaranhamento é observado entre os mesmos tipos de partículas, elétrons com elétrons, fótons com fótons e átomos com átomos. Os padrões de interferência observados na análise das partículas produzidas neste experimento só poderiam ser explicados pelo emaranhamento de partículas não idênticas, um pion carregado negativamente com um pion carregado positivamente. É o primeiro registro de emaranhamento envolvendo partículas diferentes. Rastreando os padrões de interferência emaranhados até os núcleos de ouro, os físicos puderam obter um retrato bidimensional de sua distribuição de gluons, fornecendo novos dados sobre a estrutura das partículas nucleares. Agora podemos tirar uma foto onde podemos realmente distinguir a densidade dos gluons em um determinado ângulo e raio. As imagens são tão precisas que podemos até começar a ver a diferença entre onde estão os prótons e onde estão os nêutrons dentro desses grandes núcleos, concluiu Daniel James. A pesquisa foi publicada na Science Advances. Este foi o Minuto News, uma pílula que lança luz em notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula que lança luz em notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula que lança luz em notícias sobre ciências.